Forte Bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. A torcida está fazendo a sua festa. Começam as emoções deste jogo. Vem o passe. Chocou! Essa aí foi falta. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Agora, Ganesha bateu! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para ele. Cazares! Olha aí! A batida! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu estou comentando e cornetando você... Poupa é na forma, faz outra coisa na vida, desce a vocação. Não é possível, cara. E ele recebe em boa posição na ponta. É lateral. Ele continua progredindo apesar da marcação. Ele fez a falta. O juiz está certo. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo, mas em bola parada às vezes pode acontecer. Fez o simples e afastou o perigo. Michel abriu o jogo lá na direita. Robinho decidiu jogar pela ponta. Vem a batida! Que beleza! Outro gol perdido igual ao anterior. A metida de bola. Deixou pra trás a defesa. Foi bem ali a defesa. Fez o lançamento pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Cazares! Cazares! Pegou mal demais. Entrar pra cá não é crime, não. É uma bela estratégia. A mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Recebeu em condições de avançar. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Méritos da defesa que não tomou gol. Tem méritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas não era bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. Às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. Por enquanto ninguém conseguiu chegar o gol. 0x0. A bola já está rolando mais uma vez. Chocou! Passe pra frente. Claudinho. Jonathan. Desfachou lá pra frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Michel. Recuperou a bola de novo. Meteu o pico nela o goleiro. Pablo. Lançou pra frente. E ele recebe em boa posição na ponta. E o juiz marca falta. Ah, muito forte. Não vai dar pra pegar, não. Pablo. Ele avança. Ninguém segura. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas, infelizmente, não deu pra fazer mais nada. É agora. Claudinho. A batida. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Michel. Bola pra ele na lateral. Ele chegou por ali pra limpar o lance. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, todo o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola. Não tem a bomba. Gol! Que golaço. Está faltando pouco. Se o time não mobear, vai ganhar. Caminho aberto. 1 a 0. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Recuou pro goleiro. Mandou a bola pro ataque. A bola é pra ele. O jogo acabou. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 recorreu o problema. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é uma galera. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí 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 Obrigado por assistir.